Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos pra vocês. Onde fui parar? A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com ela quando ela era bem novinha ainda, por volta de uns 9 anos de idade, quando ela ainda morava no Rio de Janeiro. Antigamente, ela disse que a família dela se reunia num sítio pra almoçar e passar o dia lá. Ela falou que era um sítio, assim, que não era muito frequentado. Na verdade, era um sítio, assim, meio que esquecido até, com brinquedos enferrujados, sabe, escorregador quebrado, balanço enferrujado, uma piscina que vivia numa eterna manutenção. E bem próximo dali tinha um morro, onde a galera costumava fazer trilha. E tinha ali desde uma trilha bem tranquila, só pra dar uma caminhada, até trilhas perigosas, que poderiam se tornar fatais sem o devido cuidado. Bom, em um fim de semana que eles foram pra esse sítio, após almoçar, ela começou a brincar por ali e logo fez amizade com uma menina. E a mãe dessa menina e a irmã mais velha da moça que nos conta o relato, estavam sentadas num banco próximo a ela. Mas estavam ali sentadas, conversando, sem dar muita atenção às duas ali, às crianças. E aí essa menina convidou a moça que nos conta o relato pra fazer uma trilha. E ela prontamente aceitou, só que pediu pra menina ir na frente, porque ela disse que não sabia o caminho. E assim a menina foi. Mas ela conta que assim que estava indo pra trilha, ela tava sentindo, ela tava com uma sensação muito esquisita. Era uma coisa que tava incomodando. E aí ela resolveu puxar assunto com aquela menina. Mas a menina não respondia nada. Seguia em frente só. Nem sequer olhava pra trás. Ela ficou um pouco incomodada, mas deu de ombros. E foi indo. Momentos depois, assim, de repente, ela se viu num lugar que ela não conhecia mais. Era um lugar totalmente diferente do que ela tava antes. Parecia um campo aberto. Árvores diferentes das árvores que tinha ali naquele lugar. Pareciam árvores muito mais altas. A luz e as cores daquele lugar eram muito mais vibrantes. Tão vibrantes, ao ponto dela quase nem conseguir ficar com os olhos abertos ali. E ela disse que embora o chão fosse plano, a sensação que ela tinha é de estar num lugar extremamente íngreme. E por isso ela não conseguia ficar em pé ali. Ela se arrastava no chão. Sentindo uma pressão enorme. Era como se a gravidade forçasse ela contra o chão. Aí ela entrou em desespero. E começou a chamar pela menina. Mas a menina simplesmente sumiu. Ela sumiu. Não tava mais lá. Lugar algum. Obviamente o desespero dela aumentou. E aí ela começou a chorar. E olhava em volta chorando. Não conhecia nada dali. Não sabia onde tava. Então, logo adiante, ela avistou duas pedras que se apoiavam. Duas pedras enormes que se apoiavam, assim, uma na outra. Uma sustentava a outra e fazia parecer que no meio tinha uma mini caverna. E ali era bem escuro. E por algum motivo, aquilo chamou muito a atenção dela. Uma curiosidade enorme tomou conta dela. E ela sentia que ela tinha que ir lá olhar. E assim ela fez. Mas quando ela foi chegando perto, se aproximando, forçando pra olhar pra dentro ali. E ainda meio receosa. Ela viu uma criatura. Que parecia, assim, tinha o tamanho de um cachorro. Mas parecia um gato. E ele tinha olhos muito laranjas. Muito penetrantes. E ele começou a encará-la. E automaticamente ela ficou travada. E aí ele começou a arrepiar o pelo. Ao mesmo tempo que as costas dele ficavam encurvadas. Ele fazia um barulho horrendo. E tinha os dentes bem pontudos. E bem diferente de um felino normal. Ela se assustou e saiu correndo. Correndo sem olhar pra trás. E também sem nem olhar a direção pra onde ela tava correndo. Ela só correu. E quando ela finalmente parou pra tomar um fôlego. Coincidentemente, ela tava do lado do banco. Onde a mãe daquela menina e a irmã mais velha dela estavam sentadas. Aí ela, toda brava e alterada. Foi tirar satisfação com aquela menina. Que tinha chamado ela pra fazer a trilha. E sumiu e tal. Mas a menina, sem entender nada. Diz que nunca tinha saído dali pra fazer trilha com ela. Aí ela ficou com mais raiva ainda da menina. E continuou discutindo com ela. Até que a mãe da menina chegou na conversa e falou que realmente a moça que nos conta esse relato. Tinha ido sozinha pra lá, pros lados da trilha. A filha dela não foi. E a irmã da moça que nos conta o relato confirmou. Que ela foi sozinha pra lá. Ninguém foi com ela. Automaticamente veio um frio na espinha dela na hora que elas confirmaram que ela foi sozinha pra lá. E nisso ela viu um vulto, uma coisa, passando, correndo pelo meio da mata ali do lado. E aquilo entrou na trilha. E depois disso, ela nunca mais voltou nesse sítio. E vá saber o que aconteceu. Pintando túmulos no dia de finados. O moço que nos conta esse relato disse que isso aconteceu com ele, com mais três amigos, na cidade de Óbidos, no Pará. Bom, era dia de finados. E ele diz que na cidade dele, sempre nessa época aí de finados, tem muito pintor lá no cemitério. Muita gente vendendo areia branca e tudo mais, né? Pra aquelas reformas nos túmulos e tal. Sendo assim, ele e esses três amigos estavam lá pra ganhar um dinheirinho pintando uns túmulos. E aconteceu que no dia 2 de novembro, já no dia de finados, eles estavam lá pra pintar os túmulos. E quando deu meio dia, mais ou menos, eles iam voltar pra casa pra almoçar. Pra depois, mais tarde, voltar ao trabalho e continuar, né? O serviço. Quando do nada apareceu uma senhora ali no cemitério, com uma sombrinha, e disse o seguinte. Quanto vocês cobram pra pintar aqueles quatro túmulos? Na época, eles cobraram 60 reais pra pintar e abrir letra. Abrir letra, eu não sabia o que era. Eu fui dar uma pesquisada e eu acho que é escrever no túmulo, sabe? Pintar os dizeres no túmulo. No túmulo ou em qualquer lugar. É pintar as palavras. Então, aquela senhora disse que ela não era de lá. Ela era da cidade de Oriximina, que é uma cidade vizinha a Óbidos. E a senhora continuou dizendo. Eu cheguei agora, mas umas seis da tarde, eu volto pra acender velas e pago vocês. Aí, beleza. Eles foram almoçar e retornaram uma da tarde. E aí, um dos amigos dele disse que era pra eles começarem fazendo os túmulos daquela senhora, que era mais rápido. E eles foram pra lá. Então, ele começou a limpar o túmulo pra poder pintar. E o amigo, enquanto outro amigo, foi abrindo letra. Foi então que esse amigo dele, que estava abrindo letras lá, o chamou e disse. Ei, vem olhar um negócio. E ele imediatamente respondeu o quê e já foi olhar. E então, eles viram que a foto que estava no túmulo, era exatamente da mesma senhora que tinha pedido pra eles pintar os túmulos. Resumindo, eles pintaram todos os túmulos, morrendo de medo. Mas e o dinheiro? Será que eles pintaram de graça? Ela provavelmente não voltou pra pagar, já que estava morta. Mas quem é que vai negar serviço pra um fantasma, não é mesmo? A assombração dos antigos moradores. A moça que nos conta esse relato tem 21 anos e mora em Quatá, interior de São Paulo. E o que ela vai contar aqui aconteceu com a avó dela e com as tias mais velhas, por volta do ano de 1976. Ela diz então que os avós dela e as duas meninas, duas tias delas mais velhas, que na época tinham 5 e 4 anos, moravam em uma colônia. O avô trabalhava à noite como vigia e eles moravam numa casinha minúscula, muito velha. Então, eles esperavam que uma casa maior e melhor fosse desocupada pra que eles pudessem ir pra essa casa melhor. E na semana seguinte, houve um trágico acidente, onde morreu um pai e um filho. Sendo assim, a viúva se mudou daquela casa. Se mudou dias depois, porque ela não podia mais ficar ali naquela casa depois disso ter acontecido, ficar sozinha ali. Então, ela se mudou. E a casa era a melhor casa ali da colônia, da região. Sendo assim, já que a casa ficou vazia, os avós da moça que nos conta esse relato se mudaram pra essa casa. Ela conta que a casa era de assoalho. E o local onde os corpos do pai e do filho foram velados, onde foi colocadas as velas ali, ficou a marca. Lembrando que antigamente os velórios eram feitos nas casas das pessoas. E por mais que a avó dela limpasse, não saia aquelas marcas das velas ali. Bom, em uma noite, o avó dela saiu pra trabalhar e a avó ficou em casa com as meninas, como de costume. Deu janta pras duas, colocou as duas pra dormir num quarto e ela foi dormir no quarto dela. E ela conta ainda que na época, a avó dela tinha os cabelos bem compridos. Então, quando ela ia dormir, ela jogava os cabelos pra cima, assim, da cabeceira da cama, né, pra trás da cama. Tanto que o cabelo chegava a cair pra baixo da cama, assim. E tudo começou por volta da meia-noite, quando a avó dela escutou os gritos das meninas no outro quarto. Quando foi ver o que tava acontecendo, as meninas gritavam que tinha dois homens sentados em cima da parede do quarto. Porque eram aquelas casas que tinha parede, não tinha forro. Já ia direto pro telhado, sabe? Então, ficava como se fosse um muro. Cada parede dentro da casa acabava se tornando um muro, né? E as meninas diziam que tinha dois homens sentados no alto da parede, bem no rumo da porta. E eles ficavam lá balançando as pernas e rindo delas, ou pra elas, não sei. Elas diziam que eles davam risadas, faziam caretas pra elas, mostravam a língua. Então, a avó gritou pra que elas fossem correndo pro quarto onde ela estava. A avó não levantou pra ir lá ver, não. Ela continuava cada um no seu quarto. Ela escutou os gritos das meninas relatando isso. Então, ela falou pra elas irem pro quarto dela. A mais velha saiu correndo e disse que passou por baixo das pernas daquele homem. Só que a mais nova não conseguia passar, porque diz que ele a impedia. E a avó dela, desesperada, começou a gritar o que eles queriam lá. O que eles estavam fazendo lá. Nisso, ela sentiu que puxaram o cabelo dela. E começaram a puxar cada vez mais pra debaixo da cama. Até que num momento de agonia, ela gritou. Voltem pro quinto dos infernos, que é o lugar de onde vocês vieram. E com um estrondo muito alto, eles sumiram de dentro da casa. Mas era possível escutá-los no telhado da casa, rindo e jogando pedras no telhado. Bom, elas não dormiram o resto da noite. Ficaram ali acordadas até que o marido chegasse. Ela contou tudo pra ele e pediu pra que eles se mudassem daquela casa o mais rápido possível. E eles realmente se mudaram. Mas diz que as pessoas que passavam em frente à casa ainda podiam ver os dois homens sentados no telhado, rindo. E a moça que nos conta esse relato diz que quem contou isso pra ela foi a mãe dela com a confirmação da tia dela. Porque a avó dela, infelizmente, já é falecida. E ela diz que até hoje existem as casas lá onde era a colônia. Mas atualmente todas estão vazias. Vazias, porém assombradas, porque diz que ainda é possível escutar choro e risadas por quem trabalha ali por perto na região. Isso até hoje. E aí, gostando dos relatos? Então deixa o seu joinha! Ele já sabia. A moça que nos conta esse relato tem 16 anos e diz que isso aconteceu com o sobrinho dela de 5 anos. Ela diz que como tudo nessa vida tem um fim, a irmã dela veio a falecer. Deixando dois filhos pequenos. Um com 8 anos e o outro com 5 anos. Ela conta que ela era casada. Uma pessoa maravilhosa. Enfim, ela morreu no dia 4 de março, à noite. E eles ficaram sabendo durante a madrugada, mais ou menos, por aí. E não quiseram contar para as crianças. Então seguiram com a rotina deles normalmente. E no dia 5, mandaram eles para a escola, como todos os dias. E o mais novo ainda está na creche. Então, lá na creche, a professora pediu para que as crianças desenhassem a família. E o normal seria ele desenhar a mãe, o pai, ele e o irmão. Mas não. Naquele desenho, ele desenhou apenas ele, o pai e o irmão. Então a professora o questionou sobre o desenho. E perguntou se não estava faltando alguma coisa ou alguém. E ele disse que não. Que agora, era só ele, o pai e o irmão. Insinuando que a mãe dele não estava mais aqui. Sendo que, a essa altura, ele ainda não sabia da morte da mãe. Na verdade, acho que já sabia. Ou ela mesma veio dizer que precisava ir embora. Antes de continuar, olha só a nova estampa. Se você ainda não viu, olha aqui a estampa Dark Girl. É a nova estampa da Loja Assombrada. E ela brilha inteirinha no escuro. E é meio sinistra. Mas é muito bonita. Embora um pouco assustadora. Mas ela está à venda. Na verdade, ela está em pré-venda lá na Loja Assombrada. Dá uma fuçadinha e garante a sua. E por hoje é só, pessoal. Se gostaram desses relatos, não esquece de deixar um joinha. Se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais. E compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!